Falar sobre sucessão estadual no Piauí. Vamos lá! Eleições 2022. Oferecimento Piarte. Cercos Nordeste. E nós vamos conversar agora com o deputado estadual João Madson, do MDB, que é candidato à reeleição. Está conosco aqui. Deputado João Madson, muito obrigado pela presença. Prazer em recebê-lo aqui. Eu é que agradeço, quero aqui parabenizar a todos aqui do sistema O Dia de Comunicação. Em nome do nosso amigo Valmir Miranda, em nome dele quero saudar todos e você. E dizer da nossa satisfação de voltar aqui novamente. E agora pra falarmos de política. Política que todos nós sabemos que o piauiense gosta muito. E nós estamos faltando aí 30 dias pras eleições, 32 dias pras eleições. Muita gente viajando, andando, levando o seu nome pra ser votado. E nós não somos diferentes. Temos viajado muito. E estamos importando. Mas antes, só lhe fazer uma... Colocar a sanguinha pra que está nos acompanhando. Bordão. Bordão. Quem cria, normalmente, é o pessoal da imprensa. Narrador esportivo, jornalista, que apresenta programa, que cria bordão. Só que um dos bordões mais conhecidos do Piauí, que quando você chega no local e fala, a pessoa imediatamente identifica o autor. Quando você diz, olha, não esqueça, você é meu. Você é meu. Aí todo mundo sabe. É o Jomato. Exatamente. Todo mundo sabe o Jomato. É, e sabe até o número de cor. Sabe. 15, 5, 5, 5. O bordão, sei que não, acabou. Acabou, é o bordão. E é uma coisa natural, uma coisa que acontece normal, que me conhece. Aliás, o bordão só funciona se for natural. Não, se não tem cola de imposição, não. Você vê que as minhas divulgações todas estão, você é meu. Então, é uma coisa, e você é meu. Você é meu. Deputado Jomato, vou fazer aqui, vamos falar de política, mas descontrair um pouco. Outra situação também que ficou muito conhecida foi a reeleição do deputado Temístico. Ali, quando saiu o último, quando foi contabilizado, porque era voto no papel. Moço, vota no papel e nós estávamos 14 a 7 contra nós. Pois é, aí eu lembro que era contra o deputado Fábio Novo. Aí eu me lembro que só saía, Fábio Novo, Fábio Novo, Fábio Novo, deputado Jamais se foi embuchando, esse rapaz vai... E o Temístico com a caneta, eu digo, vai terminar embolindo essa caneta que está aqui na boca. São bastidores. Aí depois começou a... 14 a 8, 14 a 9, 14 a 10, 14... Aí quando chegou assim, 14 a 13, eu dei aquela tremelica aí, 14 a 14. E o presidente com a caneta, aí deu uma... 14 a 14, aí, graças a Deus, vencemos. Que ficou o carácter, os pulos. Os pulos. Foi no Brasil todo, eu recebi telefonema. Não, viralizou. Ah, viralizou. Foi um negócio de louco, entendeu? Mas aquilo foi natural, foi... Como se diz assim, você tirou um peso das costas, entendeu? Deputado, eu fico assim às vezes. Claro que é da pessoa, cada um tem um jeito. Mas o deputado João Márcio e outros deputados, né? Tem essa postura que até quebra um pouco aquela... Aquele ambiente mais pesado. É uma coisa mais pesada. A política tem que ser isso também, né? E nós temos feito assim, deixa eu falar um pouco do nosso... Pois é, aproveitando e... Nós estamos indo para o sexto mandato, né? De deputado estadual. Fora o que nós tivemos de deputado estadual na minha cidade corrente. Também fui o mais votado naquela época. E eu faço política por amor. Porque eu gosto de política. Deputado, o senhor começou quando? Comecei mais ou menos... Não é como deputado, na política. Na política. O senhor foi secretário de comunicação. Não, eu fui secretário de comunicação, fui secretário de governo. Depois eu trabalhei. Eu trabalhei com o Monsanta, trabalhei com o Alberto, trabalhei com o Lucídio, fui chefe de gabinete dele. Então eu tenho uma noção. E o último que me deu uma oportunidade ímpar foi o Monsanta. Quando eu fui secretário de governo, secretário de comunicação, eu só tenho uma grácia. E aprendi muito com todas essas pessoas, porque faziam política também por amor. E em todo o estado do Piauí, eu tenho uma... Onde eu sou votado, eu sempre gosto de ter uma obra lá, que foi feita pelo deputado João Matos. E você sabe que eu sou um deputado do agro. Eu sou um dos únicos que tem, que mexe com o agro, que tem fazendas, que trabalham também na área de dar a sustentabilidade às pessoas que fazem o plantio de soja, de milho. O Brasil, o Piauí hoje, é um estado que vem crescendo muito no agro. Quando eu digo agro, agro como um todo. Não só o agro da pecuária. Hoje... A agricultura também. A agricultura. Hoje nós somos, se não me engano, o segundo maior produtor de soja, perdendo, se não me engano, para a Bahia. Então, mostra que o Piauí vem crescendo. Nós temos terras férteis para milho, para soja. A soja hoje é vendida no mundo todo. Então, o Piauí tem tudo para crescer. A nossa infraestrutura está melhorando cada vez mais. As estradas sendo feitas, ou em nome do próprio Piauí, ou também de emendas de bancadas, como o senador Marcelo Castro, que botou mais de 40 milhões para fazer a estrada ligando lá, perto de Urussuí. Então, lógico que ainda temos problemas de logísticas, mas vem melhorando muito. E na área da pecuária, onde eu sou um pecuarista que gosto... Sou entusiasta das exposições. Nós temos crescido muito, fazendo o quê? Inseminação. Antigamente, nós não tínhamos nem 2% de inseminação. O ano passado, nós chegamos a 8%. Ainda é muito pouco, porque você pode aumentar ainda mais. Mas nós já fazemos transferências de embriões. Então, o Piauí vem crescendo na parte de genética. E, lógico que também, nós temos um trabalho que eu sou... Eu não sei se você sabe disso. Muitas pessoas não sabem que eu sou uma pessoa criadora de cachorro. Gosto de cachorro demais. E eu pego cachorro de rua, levo para a minha fazenda. Hoje eu devo ter aí uma faixa de 60 cachorros das minhas fazendas. Todos bem tratados. Todos vacinados. Quando eu chego lá, é uma festa. E eu quero um dos meus projetos para esse novo mandato, se Deus nos permitir. É poder estar fazendo, aqui em Teresina e nas grandes cidades, com ambulância, com estrutura, para fazer a castração desses animais. Hoje nós temos muitos cachorros em ruas, muito gato em ruas e são maltratados. A gente precisa castrar esses animais para que não proliferam, para que não... Eu só falo esses que são encontrados na rua, né? Na rua. É um trabalho que eu quero fazer em parceria com o governo do estado e também com as prefeituras. Deputado, nessa área, aproveitando que o senhor está tocando esse assunto, eu vejo, por exemplo, até mesmo clínicas particulares, e aí incluindo a Universidade Federal do Piauí, que tem um curso de medicina veterinária, há dificuldade daquelas pessoas, por exemplo, que não tem como procurar uma clínica particular para tratar do cão, do gato. Exatamente. É acesso ao tratamento, quer dizer, muito difícil hoje no Piauí. E caro. E caro. E caro. Então nós precisamos ter também um hospital para isso. Nós precisamos ter uma estrutura para as pessoas mais pobres que criam. Essa semana passada... Essa história de dizer, deputado, é de fato, além de uma humilhação, é discriminação. Dizer, ah, mas uma pessoa pobre que quer criar um animal, por que não pode criar? Mas por que que não? Aquilo ali é uma coisa maravilhosa, você criar seu gato, você criar seu cachorro. O que é que acontece? Semana passada eu encontrei com uma pessoa, ele é um pedreiro, e eu não sei como ele sabia que eu gostava de animais. Ele chegou chorando, porque a cachorra dele estava parindo, tinha parido três cachorros e estava, nasceram mortos e ela teve uma infecção. Eu, na mesma hora, liguei para um amigo meu do hospital universitário para ver se a gente poderia atender, ele atendeu, mas infelizmente a cachorra morreu. Se tivesse uma antecedência, onde ele podia levar, nós tínhamos atendido, não tinha morrido. Então isso também dá o quê? As pessoas que criam os seus cãos, quando você pede um cão ou pede um gato dessa maneira, você passa dias, é como uma pessoa que se vai... Exatamente, a família. Exatamente. Então, nós precisamos fazer o trabalho nesse sentido, e eu quero trabalhar nesse sentido. Quero também, o Piauí hoje é o quarto maior criador, nós somos o quarto maior criador de ovinos e caprinos e já fomos até, chegamos até primeiro e segundo, diminuímos um pouco. Mas isso é importante para quê? Gerar emprego, gerar renda. Olha, não há como nós continuarmos enchendo os grandes centros como Terezina. Nós temos que dar condições para que essas pessoas lá no seu terreno possam ter a sua galinha, ter o seu bode, ter o seu porco, para vender, para ter as condições necessárias para viver ali, no mundo de quê? Do campo. O campo pode ser aproveitado e ter condições de alto nível para a pessoa morar. Deputado, eu lembro quando eu sou de Castelo do Piauí, eu sou sábio. Sei disso. E aí eu lembro que chegou um determinado momento que, obviamente, eu tive que sair de lá para estudar. E aí, vim estudar aqui em Terezina e você começa a estudar, fazer amizade, faz faculdade e termina ficando como fiquei. Exatamente. Não é? E sou grato a Terezina, Terezina é uma cidade... Maravilhosa, abraça todo mundo. Maravilhosa, abraça todo mundo, enfim. Mas aí, até em pouco tempo era aquele sonho, não, vamos para Terezina, tem que ir para Terezina. Quer dizer, começar a dizer o seguinte, olha, eu nasci aqui, eu posso fazer meu curso aqui, porque quase todas as cidades ali se conviverem, você pode fazer o curso técnico, porque o que nós temos hoje, nós não temos mão de obras qualificadas, que você pode instalar, nós temos que ter o técnico agrícola, não há dúvida que o Brasil vai ser o maior exportador, que já é, mas cada vez maior, de que? De proteína animal e de... Mas aí se tiver que vir para Terezina, porque não tem curso, não vai poder voltar. Exatamente. Mas eu vou, mas eu quero voltar, eu quero poder estar aqui, eu posso gerar emprego. Por que não? Nós temos que botar isso na cabeça. Então, as grandes cidades precisam ser, as pessoas precisam entender que ele pode ser útil na sua cidade, viver bem, dignamente e criar os seus filhos, desde que haja isso que eu acabei de falar. Nós precisamos dar estrutura para isso. Telefone de boa qualidade. Mas aí, deputado, me permita, é uma ideia maravilhosa, até porque, depois, a gente está vivendo a pandemia, graças a Deus está melhorando, está, mas, inclusive, nessa pandemia, essa história de aglomeração, todo mundo está evitando. Quer dizer, tem muita gente já replanejando a vida para morar em espaço... Para voltar para seu campo, voltar para sua casa de campo, isso as pessoas estão fazendo. Agora, pergunto ao senhor, isso envolve o parlamento inteiro, isso envolve bancada federal, mas envolve também o executivo? O executivo. Todos nós precisamos, e as prefeituras municipais têm que ter também esse trabalho. Mas o senhor pretende fazer, digamos, esse alinhamento... É o alinhamento, por exemplo, nós precisamos ter... Você sabe que... Vamos falar de Teresina, só para você ter ideia. Teresina é a capital que tem a maior zona rural do Brasil. Então, isso mostra que Teresina pode ser aproveitada em vários setores. Na área da pecuária, de ouvidos e caprino, de hortaliças, de criação de galinha. E você está vivendo lá, na sua casa, vivendo com o seu telefone, com a sua televisão... Quer dizer, eu moro em Teresina, mas na zona rural. Na zona rural. Gerando emprego, gerando renda. E você pode trazer aquilo que você plantou, ou aquilo que você cria, para vender aqui em Teresina. Isso já muitos fazem, mas nós precisamos trabalhar nesse sentido. Precisamos trabalhar. O doutor Pessoa é um homem simples, e eu tenho certeza que a prefeitura poderia também estar trabalhando nesse sentido, que é importante, juntamente com o governo do estado. Porque o governo do estado precisa estar também dentro dessa lógica. Governo do estado, prefeitura, estou falando especificamente em Teresina. E nós, também, como parlamentar, trabalharmos que isso aconteça na prática. Porque não adianta nós fazermos um projeto lá no parlamento, se nós não tivermos na prática um trabalho nesse sentido. Então, eu acho que a prefeitura, junto com o governo do estado, nós podemos estar trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa estrutura de atendimento às pessoas que vivem na zona rural. Agora, uma outra questão, o senhor falou em educação, uma outra questão também que é muito importante. Porque aí, quando a gente fala em fixar as pessoas nas cidades do interior, a gente tem que ter um mínimo de cada coisa. Senão, a pessoa não fica. Então, por exemplo, do que adianta você ter acesso à educação, acesso a emprego, mas aí, toda vez que você precisa de uma consulta de média complexidade, vem para Teresina. É um outro ponto também, a questão dos hospitais regionais. E você acabou de dizer, nós precisamos estruturar. O hospital de corrente, ainda precisamos dar uma estrutura melhor com o quê? Com o TI. Já melhoramos muito, mas precisamos melhorar. O hospital de Bom Jesus também. O hospital de Floriano já tem uma estrutura bem melhor, onde você pode desafogar. Pico já tem uma estrutura bem melhor. Desafogar a Teresina. Porque muita gente vem para a Teresina para fazer sua modiálise, para fazer o problema, quem tem um problema de câncer, vem para a Teresina. Então, nós podemos estar atendendo, dando uma estrutura melhor. Agora, isso não se faz só com o governo do Estado. Tem que ter o governo federal dentro desse conjunto. Porque, olha, quando... Mas o senador Marcelo Castro... Quando o Marcelo Castro foi ministro, ele subiu o teto, hoje o Piauí, se o Piauí não tivesse isso, nós estávamos liquidados. Subiu o teto para 200 milhões de anos. Aliás, detalhe, depois que o então ministro Marcelo Castro subiu o teto, não pode baixar mais. Não pode mais baixar. Então, mas se não fosse isso, a prefeitura de Teresina estava liquidada. Porque não tem como atender. Teresina é uma loucura. E outra coisa, Teresina não recebe por aquilo que faz. O pessoal de Timon, dessas regiões do Maranhão, vem todas se tratarem aqui. Corrente, por exemplo, também. Vem se tratar aqui. Então, isso, muitas vezes eu acho que é uma injustiça. Teresina deveria receber uma contrapartida por aquilo que faz. Não é que nós não devemos. Nós, a saúde é universal para todos. Mas deveria receber por aquilo que atende. O próprio sistema de saúde deveria, com um trabalho mais, digamos, trabalho importante de informatização, fazer essa compensação financeira. Exatamente. Essa compensação financeira para melhorarmos ainda mais a saúde. Na área da segurança pública, nós estamos contratando mais de mil homens agora para a segurança pública. Aí você vai me dizer, mas é pouco é. Por quê? Mas isso aí, aí entra também uma coisa. Hoje, a insegurança que existe, também nós temos que ter uma educação de boa qualidade. E a educação, ela vem do berço, mas vem também da estrutura que é colocada pelo governo federal. A violência não é só problema de polícia. Não é só problema de polícia. Então, isso, a fome, o desemprego, o país está passando por um momento difícil. Então, isso também acarreta a violência. Então, a violência, ela precisa ser encarada não só pelo governo do estado e as prefeituras, mas o governo federal precisa ter um plano de ação para a segurança pública. Que não tem. Até hoje, nós não temos um plano que possa contemplar os estados e os municípios. Você fala do governo federal. Do governo federal. Nós precisamos ter um plano. Eu defendi aqui, aliás, eu defendo aqui no jornal Dia News, quando a gente fala sobre violência, de haver uma pactuação, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Essa guerra contra as facções criminosas, nenhum estado brasileiro ganha só. Ninguém ganha. Nenhuma cidade vai ganhar só. Ou seja, passaram governadores, calaram governadores do Rio de Janeiro, mudou alguma coisa? Porque as facções, deputado, são, essas são interligadas. E outra coisa, nós temos que ter um sistema muito forte de monitoramento. Hoje a tecnologia é que funciona nessas facções. Você quer um exemplo do Piauí, por exemplo? Eu, como repórter, cobri muito. Nós passamos um período aqui com uma onda de assalto à banca, era um atrás do outro. Um atrás do outro. Acabou. Por quê? Desmantelou. Desmantelou com inteligência. Exatamente. Tanto é que houve lá em Minas Gerais um tiroteio, um monstro, não sei quantos... E muitos deles eram daqui da região. Porque aqui não pode, vão para outros estados. Eles vão para outros estados. Mudando aqui de assunto, deputado, como é que o senhor está andando em Teresina, o senhor está viajando as cidades do interior. A gente tem uma polarização, que se chama de polarização raivosa, em termos nacionais, em relação aos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Isso a gente vê nos debates, nas entrevistas, a gente vê nas redes sociais. No Piauí, considerando os dois principais candidatos, Rafael Fonteles e Silvio Mendes, Silvio Mendes e Rafael Fonteles, o senhor tem notado também essa polarização? Ou é em menor grau? Não, ela também está acontecendo, essa polarização, mas assim, o Lula hoje no Piauí é unanimidade. Praticamente, ele tem 70%, 75%, 78% dos votos. Ou quem defende o Bolsonaro diz que o Bolsonaro vai surpreender o Piauí. Não, mas não tem como. As pesquisas estão aí, estão mostrando isso. Em relação ao Rafael, que é o nosso candidato, que é o meu candidato, como o Lula é o nosso candidato, o Elton é o nosso candidato também, a senador, eu quero dizer de que, o que é que acontece? O Rafael não era conhecido. O nosso adversário foi candidato a governador e foi conhecido. Então, o Rafael demorou pouco para chegar lá em todo o estado do Piauí com o seu nome. E outra coisa, as pessoas muitas vezes não sabiam que o Rafael era o candidato do Lula. Então, agora começou os programas de televisão e as pessoas sabem que o lado nosso é o lado do Lula, é o lado do 13. É este lado que representa o Rafael. Então, eu vejo que nós iremos ganhar as eleições, vamos ganhar as eleições no primeiro turno, acredito que nós vamos fazer entre 23 e 24 deputados estaduais, acredito que nós vamos fazer oito federais. Oito? Oito federais. E acredito unanimemente de que o Elton vai ser um dos senadores mais votados da história do Nordeste e do Brasil. Eu não estou ouvindo. Mas eu digo, quando eu falo polarização, existe. Eu estou falando esse nível de raiva, não. Aqui no Piauí já está... Não, aqui nunca tem, não. A gente convive muito bem, eu na Assembleia com os meus colegas. Nós temos que saber que a política, você pode trocar de ideias, de projetos. Mas você tem que... Cada um tem um lado, né, deputado? Mas você precisa respeitar a posição de cada um. Não precisa você agredir ninguém. Eu não agredo ninguém. Então, eu tenho a minha posição e respeito a posição dos outros. Então, eu sou amigo de pessoas que também votam no Bolsonaro, que votam lá no candidato adversário. Faz parte. Agora, essa convivência, ela tem que ser pacífica. Nós não podemos conviver em raiva, em agressão. O Brasil, a eleição passa e nós temos que estar lá. De qualquer maneira, representando no parlamento e também representando a sociedade como tudo. Para encerrar, nosso tempo está... Desgotado. Quatro minutos. Conversa boa passou rápido. Mas o deputado Henrique esteve aqui. O deputado Henrique Pires. É o vice-presidente do MTB. É. Eu sou o secretário-geral. Isso. Aí eu disse... Aí a gente comentou aqui no jornal, que numa reportagem que fizemos em uma das reuniões do MTB, que aqueles candidatos sem mandato estavam chateados porque não estavam chegando o ventinho para fazer a campanha. E aí todo mundo preocupado porque, olha, esses candidatos são importantes para somar, enfim, legenda e tudo. Aí eu perguntei aqui ao deputado Henrique Pires. Ele disse, deputado Henrique, ele só vai lá agora. Ele disse. Vai lá para você ver se tem alguém zangado. Está todo mundo com um sorriso de uma ponta a outra. Está pacificado? É verdade. Não há dúvida. E eu quero dizer isso. Que o deputado estadual não tem direito a fundo partidário. Só os deputados federais. Mas o senador Marcelo Castro, que é o tesoureiro nacional do MTB, conseguiu para o MTB, dividido entre as mulheres que ganham mais, etc., 7 milhões de reais. E esses 7 milhões foram divididos, por exemplo, nós que temos mandato, nós abrimos mão de um pouco mais para dar para aqueles que não têm, como é o caso do Ziza, é o caso do menino que foi do INCRA, é o caso do Tiago Asconcelo, das mulheres também que têm direito aí, estão todos. E nós abrimos mão de uma parte. Então isso mostra que o MTB está unido e coeso para elegermos 10 deputados estaduais. A meta é 10. 10 deputados estaduais. Não há dúvida disso. E... Rapaz, é um terço da... É um terço da bancada. Você pode anotar que nós vamos eleger 10 deputados estaduais. Não há dúvida disso. E depois eu te digo em off quem serão os futuros deputados desse estado. Deputado, então, resolvido esse problema do MTB, e todos os candidatos estão contemplados, todos os candidatos foram... Agora, para encerrar, o MTB foi o partido que mais colaborou com a campanha de Rafael Fonteles, financeiramente. Exatamente. Não só financeiramente, mas o MTB está com o Rafael nas caminhadas. Estamos levando o nome do Rafael em todo o estado, como eu falei, para as pessoas conhecerem o Rafael. Rafael é uma mente brilhante, um jovem que tem um trabalho espetacular nas finanças do estado. E eu não tenho dúvida, o Rafael será o melhor governador dos últimos tempos do estado do Piauí. Não há dúvida disso. O Lira está... Se o Lira não... O Lira aí, o Tô... Se o Lira não... Você está desconfiado, né? Não, se o Lira não entregar o queijo seu, você me faz. Me diga. Porque é afrodisíaco, que você sabe. Precisa. Sua mulher até me ligou já pedindo esse queijo. Entendeu? Mas o Lira só está meio desconfiado. Não, é porque o Lira... Eu acho que o Lira está vendendo, porque eu já mandei duas vezes e não chegou. Olha o Lira, viu? Entendeu? Está entendendo? O Lira está aqui do lado. Não, eu estou preocupado. Eu vou mandar o marrom. O marrom. Ah, o marrom é mais? O marromzinho. É, o Lira... É, o Lira tem todos os outros. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer... Ah, vai dar rapidamente. Só seu número aí, pode... Número 15555, o número do Rafael 13, Lula 13 e o Herto 131. Juntos, dia 2 de outubro, com a vitória. A gente volta ao longo do jornal falando das eleições 2022. Juntos, dia 2 de outubro, com a vitória.